Posso saber o que deu na sua cabeça? Bom dia, Beatrice. Você perdeu o juízo. O garanhão pegador que não conhece mais limites. Beatrice, muita calma nessa hora. Em primeiro lugar, eu gostaria de saber do que é que você está falando. Se não se faça de sonso, que você sabe muito bem. Eu sei muito bem o quê? Que você me mandou flores. Que eu te mandei flores? Mandou. Ontem à noite. Eu te mandei flores ontem à noite. E com um cartão de amor. Eu te mandei flores ontem à noite com um cartão de amor. Isso aqui é um parado de falar tudo o que eu falo! Beatrice, eu não te mandei flores ontem à noite com um cartão de amor. Ah, não! Não! Estou assinado. Adriano. Se não foi você, quem foi? Bom, de repente, poderia... Não sei. Você não conhece nenhum outro Adriano? Não adianta tentar me roubar a Mariana. A Viviane já me contou que você deixou ela plantada no meio da rua. Foi mal, doutor. Foi mal. Foi mal, mas eu não pude ir, pô. Motivos de força maior. Então me fale quais foram os seus motivos. Porque lembre-se, eu estou lhe pagando bem pelo serviço. Pagando caro. Olha... Bom, é o seguinte. Eu tive um... Mais um dos meus ataques. Ataques? Que tipo de ataques? Te contentei não? Eu tenho um problema nervoso. Uma doença nervosa. Eu tenho até vergonha de falar. É difícil pra não. Vamos lá, mas fala de uma vez. Eu sofro de insectofobia. Do quê? Eu tenho medo de bichos. De insetos pequenos. Minúsculos. Se eu vir um, eu morro de medo. Fico tendo tremelix, começa a suar frio. É uma coisa horrível. Aí ontem, eu estava me aprontando, me embecando o todo, sabe? Ficando bonito, passei perfume e tal, com o pé desodorante. Estou pronto pra sair de casa quando de repente eu vejo. Vejo uma barata. Uma barata do tamanho de um pão francês. Você não está tendo morrer? Eu tremi, fui parar no pão de socorro. Você não sabe como é. Eu vou chegar. Não quero mais ouvir sobre isso. Chega. Menos mal. Porque ontem tive um problema com a Beatriz. Ela acabou nos saindo de casa. Você acredita que o seu irmão cara de pau teve a petulância, a pachorra, o disparate de mandar flores e um cartãozinho de amor pra minha Beatriz na minha casa? O Adriano fez isso, foi? Fez. Acabou que eu e Beatriz brigamos. Vocês brigaram? Brigamos. Olha, olha o seguinte. Falar pro seu irmão cara de pau pra ele parar com isso. Senão ele vai sofrer graves, graves consequências. Olha aqui, doutor. Você me desculpe, mas eu não vou poder dar esse recado, não. Não? E pode saber qual o motivo? Porque o Adriano não tem nada a ver com esse enrosco. Não? Não. Fui eu que mandei as flores. Bom, aqui tá mais ou menos o orçamento baseado na festa que eu filmei ontem. Tá, e aqui quanto o Grêmio arrecadou entre os alunos, é isso? Isso. Agora é só fazer as contas e descobrir... Gente... Chiara, uma diferença enorme. Meu Deus, pra onde é que foi parar tanta grana? Oi, doutor. Foi, fui eu. Fui eu que eu pensei, pô. Entendeu? A dona recebe as flores. Tá entendendo? Fica toda feliz. Aí chega lá no shopping, pá. Dá de cara com o Adriano lá com a figura, entendeu? Mas vai ficar com raiva. O filme do meu irmão fica queimado até a décima geração. Eu te paguei pra você ter ideia, seu gênio. Paguei? Não. Quem bola os planos infalíveis, sou eu. Foi mal. Foi mal, doutor. Mas olha, eu só tava tentando ajudar. Doutor, de mulher eu entendo. Eu entendo. Olha, eu posso ser cafajeste, bronco, truculento, um pouco aéreo às vezes, mas de mulher eu entendo, pô. Pensei... A dona recebe as flores, fica toda feliz. Chega lá no shopping, pô, cá das nuvens, fica zangada, fica com raiva. O senhor livra a cara com o amante e ainda garante que a sua nuvem fica com raiva do Adriano. Eu só tava querendo fazer um serviço extra, uma coisa de brinde. Eu não gosto de brindes. Ah, mas isso não importa. O que importa é que o meu plano tem que dar certo. Você tem que se encontrar com a Viviane sem falta, ouviu bem? Tamo isso aí. Mulher é dinheiro, não se recusa. Não adianta não, tá? Você não conseguiu me convencer com esse teu showzinho não, tá ligado? Eu perdo na boa, tô cansado, cara. Você quer saber? Eu acho que você nunca vai conseguir entender o que que tá rolando. Você fica com esse papo aí de que eu tô de olho no dinheiro da Débora, cara. Que isso? Tô batalhando, pô. Você não lembra do perrengue que a gente passou junto? Quando meu irmão foi assaltar a casa da Débora, você não lembra, cara? Eu lembro, sim. E eu lembro que a gente era amigo. Quem debuleu a amizade foi você. Se você não lembra, eu me declarei pra Débora na frente de você e do meu irmão, cara. E você era o único que sabia do meu sentimento aqui, tá ligado? O que eu sei? Você não tava nem aí pra Débora. E agora, do nada, você resolveu tirar ela de mim? Você viajou, tá, Gustavo? Você viajou, tá? Ô, Pedro, peraí. Vamos conversar, cara? Ai, meu Deus. Até quando...